Eu já tive problemas com a Jarda, bastante, mas os meus problemas sempre foram na perna. Os meus problemas sempre foram na perna. Isso não te dá medo? Olha, essa última vez deu medo. Deu medo. Eu fiz algumas consultas, eu me lembro, a pessoa que eu liguei foi o Daniel Nascimento. Porque você não sabe a quem você vai conversar, o que é que se dá para te gravar, se não. E ela estava fora do país, olha, movimentou algumas coisas, alguns doutores. Conseguiste ser ajudada. Olha, tem esquide, a clínica, vai à clínica X. E tive algumas observações, mas eu terei mesmo de retirar a Jarda. Aconselharam isso. Já não injetas? Já não, há anos mesmo, há dois anos. Mas terei de retirar, porque eu treino e tu, quando treinas, o corpo, a tendência fica rija. Você, quando treina, o músculo tem que ficar rijo. E o sangue não consegue circular. E para quem já ardou, isso é grave. Isso é grave. A perna começa a ficar acumulada. Nem todo mundo, tem pessoas que tiveram a sorte de não ter isso. Mas eu tive que parar de treinar. Mas sabendo o que sabes hoje, Sabendo o que sabes hoje, Terias colocado o Jarda? Não, não. Não teria. Não teria mesmo colocado. Porque eu não tive muitos problemas de coração, não. Mas tive muitos problemas de respiração. Eu tive bastante problemas. Eu não posso andar assim muito, ficar assim num sítio muito fechado, muito tempo. Eu, ultimamente, quando me estresso, saiu bastante sangue nas narinas. Eu não posso ficar... Eu já tive problemas com a Jarda, bastante. Mas os meus problemas sempre foram na perna. Os meus problemas sempre foram na perna. Não, isso não te dá medo. Olha, essa última vez deu medo. Deu medo. Eu fiz algumas consultas. Eu me lembro... A pessoa que eu liguei foi o Daniel Nascimento. Porque você não sabe a quem você vai conversar. O que é que se dá para te gravar, se não. E ela estava fora do país. Olha, movimentou algumas coisas. Alguns doutores. Conseguiste ser ajudada. Olha, tens que ir. A clínica. Vai à clínica X. E... Tive... Tive... Tive...